Sejam bem-vindos ao Caveira do Mossego, meu nome é Fábio e hoje domingo às 8 horas da manhã é dia de responder perguntinhas de vocês, meus nobres inscritos, então vamos lá responder, eu vou, se eu não me esquecer, às vezes eu esqueço, peço desculpa, mas a primeira postagem aqui, eu vou deixar o link para aquela postagem da comunidade, onde você pode deixar sua perguntinha, deixe lá sua perguntinha, coloque lá, traga umas perguntinhas interessantes, recentes aí do momento, que eu trago num próximo vídeo, beleza? Então não deixe de deixar o seu comentáriozinho, sua perguntinha e também não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo morcego. Jorge Paulino, Fábio, você acha que muitas vezes a cronologia imposta pela DC limita a criatividade dos escritores? Um exemplo que eu deixo é o run do King no Batman, que foi muito prejudicado pelas imposições cronológicas, um abraço. Eu acho que especificamente no caso do Tom King, o problema não foi necessariamente a cronologia, mas sim as imposições editoriais em relação ao trabalho que ele estava fazendo. Porque eu acho que na questão cronológica, ele estava indo muito bem e fazendo umas associações bacanas de cronologia da Era de Ouro, ali da fase do Batman 1, né, trazendo aspectos bem interessantes que envolvem o Batman e a Mulher Gato nesse sentido. Eu acho que o ponto desse exemplo em relação à mudança do trabalho do King foi aquele arco dos pesadelos, que aí foi uma ideia dele criar esse filler aí para trabalhar melhor as histórias dele no futuro. Só que era tarde demais porque o editorial pegou ele lá e falou, olha, a venda aqui do quadrinho do Batman caiu, né, então a gente vai ter que trocar você e colocar outra pessoa no lugar. E quando ele falou na Comic Con Experience lá do Brasil ano passado, no final do ano passado, você viu que realmente mais para o final ele acabou se desestimulando em relação a essa forçação editorial, né. E você percebe realmente que os arcos lá que envolvem o Benny quebrando ele de volta, ele sendo ferrado pelo pai dele e cidade do Benny são bem fracos em relação ao que ele pode fazer de material legal envolvendo o Homem-Morcego. A gente tá vendo, por exemplo, a minissérie Em Doze Pases lá da Mulher Gato do Batman, que tá bem legal, pelo menos eu tô curtindo. E aqueles últimos dois arcos ficaram bem aquém daquilo que a gente conhece, o escritor. Então, no caso dele especificamente, eu acho que o que mais comprometeu realmente foi o editorial. Tinha muita gente também que não gostava desse lance do Batman estar casando, que era uma coisa meio que desmasculinizava o Batman, que eu nunca concordo com isso. Então, em cima das críticas, daquele arco dos pesadelos, o editorial acabou realmente ele corroborando para um final que não deu muito certo, né. Mas tô curtindo pelo menos o final, não digo o final do trabalho dele, porque pode ser que ele faça mais coisas com o Batman, mas pelo menos o que ele tá fazendo com a Mulher Gato ali, com o Homem-Morcego na minissérie. Agora, em relação à cronologia como um todo, dependendo da maneira como é, pode atrapalhar sim. Eu acho que o que pega mais nessas questões de cronologia é quando você tem múltiplos títulos do personagem mensalmente, né. O Batman tem TechTube Comics, Batman tem aquela Batman Urban Legends, aí tem o título do Coringa, aí tem o título não sei do que, e assim vai indo. Isso vai complicando ainda mais quando você tem várias equipes criativas, né, com autores diferentes. E às vezes tem autores que não se bicam também, né, tem autores que não concordam com as ideias um de outro. Aí você acaba vendo problemas em relação a essa questão da construção, né. Ah, eu quero fazer tal trama que tenha personagem X. Ah, não dá pra usar a personagem X porque ele já tá sendo usado por o autor Y. E as coisas podem ficar um pouco a pé em relação a essas questões de construção cronológica. Então esse é o maior problema, na verdade, na minha opinião. Seria mais um editorial que complica a vida, sabe. A cronologia, ela é muito bacana quando usada, como eu sempre falo, como uma perfumaria. Mas talvez o que vai impor mais, assim, danificar a história seja o editor que às vezes compromete. É claro que eu não quero vilanizar a questão do editor aqui, né, porque tem editores e editores. Aquela fase, por exemplo, lá das revistas do Batman que eram editadas pelo Daniel Neal, eram umas grandes fases do Batman. E o Daniel Neal foi um grande editor. Um dos melhores do Batman, esse em sombra de dúvida, né. O Art Goodwin foi um bom editor do Batman também. O Lane Wayne foi um bom editor do Batman também. Então longe de mim aqui, isso é o cara que vai dizer que editor é tudo uma praga, coisa do tipo. Não é, não é isso que eu tô querendo dizer. É só que, dependendo da maneira como o editor ali ficar em cima do cara, pode ser que ele não ajude muito. E acabe comprometendo as coisas, né. Até porque, assim, eu acho que... Eu não sei o quão benéfico foi essa troca, por exemplo, do Tom King e pro James Stein ali em relação à qualidade de histórias. Pra mim, não teve um aumento de qualidade de histórias. A gente tava reclamando de Cidade do Benning como uma saga fraca, porque, na verdade, as outras sagas que o Tom King escreveu eram muito boas, né. Aí ele meio que atingiu a mediocridade. E agora, com o James Stein, a gente tá meio que na mediocridade, né. Todas as sagas a partir de agora. Então, editorialmente, pra mim, não funcionou muito isso, né. Mas é isso. Eu acho que o que complica um pouco mais a situação é essa parte do editorial, que não necessariamente é cronologia. Jackson Souza. Fábio, nossa opinião, qual é a melhor versão do Batman como vilão? Batman como vilão tem vários, né. Inclusive, algumas pessoas podem achar que o Batman normal já é um vilão. Tem pessoas que acham isso, né. Fascista, não sei o quê, aquelas coisas do tipo. Mas dentro das realidades alternativas que nós temos o Batman fazendo besteiras, eu não curto muito esses que apareceram recentemente, que são o Batman que ri, ou o próprio Batman Thomas Wayne lá do Flashpoint, que acabaram se tornando meio que vilões da galeria do amor cego. O meu preferido, na verdade, é o Batman vampiro mesmo. É o sempre que eu escolho, né. Que é aquele Batman que ele virou um monstro, né. Ele é um cara que teve que se sacrificar pra conseguir parar o Drácula, pra daí vir toda aquela questão dele lutar contra a sede de sangue e assim por diante, e depois chupar o sangue do Coringa lá. Pra depois ele virar um monstro, mas um monstro mesmo, sacrificar o Alfred e o Gordon pra daí morrer. Essa talvez seja a versão mais trágica do Batman vilão, na minha opinião. E eu gosto muito dessa história que era escrita pelo Doug Montt com os desenhos do Kelly Johnson. Eu gosto bastante dessa versão trash do Batman, porque o lance também é que é um Batman vilão, como se fosse um filme trash, um filme B. E a dupla criativa saiu muito bem fazer esse Batman vilanizado aí. Então eu gosto muito dessa versão do Batman, mas tem outras versões que o Batman é um vilão que é legal também. Se você pegar o Coruja lá do Sindicato Crime, que é a da Terra 3, que é meio que um vilão, que seria tipo um Batman que é um vilão, né. É um bom personagem também dentro daquela Terra, dentro daquele propósito dele. Não que eu estou glamourizando um vilão aqui, tá. Mas o Sindicato Crime apresenta ali um Batman diferente, que é interessante também. Se você pegar a figura do Azrael, o Batman Azrael lá, que é um Batman do mal, também é uma figura interessante, né. Um Batman ali que, por mais que tem alguns momentos da queda do morcego que são mais ou menos, quando você pega ali todo o grosso dela, toda a construção que envolve o Jampo Vale como Batman, eu acho que a gente pode incluir ele como um Batman aí bizarro, mas que é interessante. É claro que eu não estou me aprofundando na temática aqui, né. Eu estou falando o que eu mais gosto, mas a gente pode fazer mais para frente um dia aí, falando sobre todos os Batmans que viraram vilão com o passar do tempo, versões alternativas onde o Batman é donal. Dá para fazer isso com um vídeo de bate-história mais para frente, aí depois de fazer uma pesquisazinha, né. Mas você que às vezes fica chateado comigo aí, que porra, você falou só o básico, que conteúdo de merda aí, e se aprofunde melhor nas próximas perguntas, tá bom. Calma, relaxa, que eu só estou falando superficial mesmo aqui, só para falar o que eu acho, sabe. Esse é um vídeo respondendo aos inscritos, e não um vídeo de bate-história, beleza. Mas, afinal das contas, o Batman Vampiro, meus amigos, vamos torcer para algum dia esse quadrinho sair no Brasil, né. Talvez não por agora, quem sabe, né. Vamos esperar abaixar um pouquinho aí essa questão de preço e tudo mais, né. Talvez o Brasil melhorar um pouquinho. Puxa, eu tenho essa esperança, meus amigos. É uma esperança meio bizarra da minha parte, mas eu tenho esperança que as coisas possam melhorar. E a gente possa ter uma vidinha um pouco melhor, e aí um quadrinho vem um preço um pouquinho melhor. Aí a gente pode esperar um Batman Vampiro com um preço bacana, coisa do tipo, né. Quem sabe. Mas esse é um quadrinho que eu vou recomendar aí para quem quer uma trecheira do bem, né. Antes de continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Até o dia que eu estou gravando aqui, Reino do Amanhã, estava com um bom desconto, meus amigos. Na Amazon, ele está com um preço de capa de R$93, uma coisa assim, e está saindo por R$68 com desconto. Só que o preço de capa na loja da Panina é R$154. Acho que houve uma confusão ali no momento de cadastro do Reino do Amanhã. Mas o preço de R$69 é um preço bom. Um quadrinho, que ele é muito bonito, é como se fosse o Absolute lá nos Estados Unidos. Vale muito a pena, a história é muito boa. O link estará aqui embaixo. Também está rolando promoção na Comics até hoje. Lá 20% em todo o site, menos quadrinhos em pré-venda. Aproveita você que mora em São Paulo, que pode buscar lá no sistema de drive-thru da Comics. Na loja da Panina, hoje é o último dia também de 20% em todos os mangás lá, exceto os mangás a partir do checklist de março de 2021. Dá uma olhadinha, aproveita também, para pegar os mangás com desconto. Está rolando promoção também, envolvendo a Feira do Livro da Unesp, meus amigos. E, por exemplo, na LPM, na loja virtual da editora LPM, tem lá o cupom de desconto, que é a Unesp50. O Nesp50, que dá 50% de desconto na loja. Então, tem muito quadrinho bacana lá, que você pode pegar também com 50% de desconto. Todos os links estarão aqui embaixo. Todas as parceiras que tem, bem diversificado aí, para a galera não falar que eu só indico a Amazon. Tentando ajudar em todas as possibilidades aqui, colocando Comic Shop, colocando outros descontos aí, que podem favorecer vocês, meus nobres amigos. No mais, se você for fazer suas compras na Amazon, no loja da Panini, na Comics, Magazine Luiza, Submarino, e assim por diante, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Como sempre, muito obrigado. Sócrates Gonçalves, qual é a melhor? Piada Mortal ou Calveiro das Trevas? Pergunta difícil, essa pergunta polêmica. Uma vez eu deixei uma enquete, uns dois anos atrás, um ano, dois anos, dois anos atrás, uma enquete dessa lá no Facebook, lá no canal, e eu escolhi a Piada Mortal. Já vou deixar de cara que vou escolher a Piada Mortal por uma questão mais... da minha parte, assim, no meu gosto. Mas eu lembro que essa pergunta foi polêmica. Teve gente que me encheu as partes aí, dizendo como é que eu poderia escolher a Piada Mortal. Que eu não entendo nada de quadrinho. Que eu sou idiota. Que eu não sou o quê. É difícil, meus amigos. Esse negócio da internet é difícil, hein? O tanto de xingamento que você recebe, hein? Ou você vai ficando mais forte, ou você vai perdendo a fé na humanidade. Essa é a verdade. Mas eu acho que assim, como a história pro Batman, a mais importante de Cavaleiro das Trevas. Eu acho que ela fez muito mais pro Batman do que a Piada Mortal, necessariamente. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas ali acabou colocando no mapa o Batman de uma maneira diferente na época. Por mais que eu ache que o Batman de 89 do Tim Burton tenha sido mais importante que o Cavaleiro das Trevas, especificamente. Mas foi o Cavaleiro das Trevas que, por exemplo, influenciou um pouco a existência do Batman 89 do Tim Burton. Foi o Batman do Cavaleiro das Trevas que influenciou muitas coisas que a gente veria do personagem aí com o passar ali depois dos anos 80. E, além do mais, é um quadrinho que é importante por si só, né? Na indústria de quadrinhos mesmo. Não é uma coisa que só fica ligada ao próprio Batman. Acaba o Cavaleiro das Trevas e o Watchman se juntando e criando toda uma atmosfera da indústria mais pra frente, né? A Imad foi muito influenciada por causa desses quadrinhos, por exemplo. Pro bem ou pro mal, né? Geralmente a galera fala que é mais pro mal. Enfim. Mas eu, particularmente, meus amigos, prefiro a Piada Mortal como leitura porque eu gosto do trabalho do Alan Moore. Ele não gosta do trabalho dele, mas eu gosto do trabalho dele. É um quadrinho trágico, é um quadrinho que ele é tenso pra caramba, é um quadrinho, assim, que quando você lê você se sente mal, assim, né? Você se pergunta, pô, tá, você se sente mal e você gosta desse quadrinho? Você tá maluco? Mas não é fazer mal pra mim, né? Mas que é uma leitura que ela é pesada, assim, mas que o Alan Moore constrói essa leitura de uma maneira que ela funciona muito bem, na minha opinião. Eu sei que outros quadrinhos do Alan Moore podem ser bem melhores que a Piada Mortal, mas a maneira como ele aqui acaba trazendo muita coisa do passado do Batman pra construir essa origem do Coringa e ao mesmo tempo não relacionar como se fosse uma origem oficial do personagem, eu acredito que o Alan Moore tenha muitos méritos em relação a isso. Quando você, por exemplo, também lê o roteiro do cara e vê lá tudo que ele quis construir aqui, todas as influências que ele traz, desde a questão do cinema, tal qual David Lynch, as influências também no que envolve aqui, a própria figura do Batman e do Coringa, o que ele pensava dos personagens, é muito rico que ele construiu em relação à Piada Mortal. Então, por isso que eu acabo escolhendo mais esse quadrinho. E pra mim também rola um lance que a Piada Mortal foi um quadrinho muito mais difícil de eu conseguir ler do que Cavaleiro das Trevas. Por isso que eu acho que no meu subconsciente fica esse lance também, sabe? Porque tempos atrás, meus amigos, lá nos anos 90, mais ou menos, é, por aí, os quadrinhos não tinham esse fluxo de republicação tal qual a gente tem hoje em dia. Piada Mortal levou uns 10 anos entre a primeira publicação dela e a segunda publicação. Cavaleiro das Trevas foi a mesma coisa. No passado tinha muito disso, sabe? Publicou uma vez, acabou, meus amigos. Quando vai voltar, não sei, tinha que recorrer muito ao sebo e assim por diante, às vezes você não encontrava tanto no sebo. Então, por isso que pra mim foi mais difícil você ir atrás da Piada Mortal e conseguir achar. Por isso que daí, quando eu consegui achar o quadrinho, pegar, ler e assim por diante, pra mim acabou ficando nesse lance meio uma conquista, assim, e acabou que a leitura pra mim foi mais apreciada do que o Cavaleiro das Trevas. Por mais que eu adore ler as duas histórias, enfim, gosto das duas, acho pra caramba muito boas duas e assim por diante. Mas ele vai de gosto, meus amigos, vai de cada um. Não precisa ficar xingando amiguinho, brigando com amiguinho porque ele escolheu X, Y, Z, tá? Cada um tem a sua opinião, cada um faz a sua escolha e todos seremos felizes. Beleza? Tá aí minhas opiniões, tá aí minhas respostas. Eu quero saber as suas respostas agora. O que você prefere? Piada Mortal com o Cavaleiro das Trevas? Você acha que a neurologia atrapalha a construção das histórias? Qual que é o Batman maligno, do mal, que você acha muito legal? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como a gente deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se deixar o nosso vídeo. Isso vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fome.